Não puxa, não se manteve Não puxa, não se manteve Dois, dois fungos importado E a arte se quebra Pera aí, pega a visão, pega a visão Tem que ser, mano, porra, pega a visão Fazer um nome, melody, tá ligado? Fazer um nome, melody com melodia, tá ligado? Joga essa bunda Joga não, para Joga essa bunda Joga e não, para Joga essa bunda Joga e não, para Sempre de mochila, no jorlê Mas ninguém sabe que tem Não, não A tropa tem bala, tem lance, tem whisky A tropa tem bala, tem T igual whisky Olha meu sauce Meu sauce de canne é melhor que o seu Ht é rosa, só quem entende Não chama PM Nós vira crente, água tá rosa Tu não entende? Chama DM Que nós revende Cria, usa canne Nós não usa revenge Essa bi Gosta de green Todo tem a chave Chave de gris Por isso que ela abre as pernas Não usa nem essa magela Vou quebrar esse mag magrelo Dois folhos em porta do iraq Quebra, duas mulher estourbando Não me importa, sabe que eu importo Pulando em cima, tá igual bang Tu vai saber como ela se comporta Pulando em cima, tá igual bang Joga essa bunda Joga e não, joga e não para Joga essa bunda Joga e não para G3 Luneta aqui na real Se eu atirar tu não tenta Tu fica de muleta de repente 3G ligou, fico meca e real Na DM vários peitos Peitinho bonitinho Mando, mando contatinho No meu show tu não fica sozinho Trata no camarim Te trato igual Cameroon Te trato, te trato igual Cameroon Te eja, bó futei igual Megan Fox O meu foco se de vidro fumê Nem curto patek, patek Mas tem um só patek Joga essa bunda Joga e não para Joga essa bunda Joga e não para Joga essa bunda Joga e não, joga e não para Joga essa bunda Joga e não para Yeah 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 Yeah